Professora Sigrid, faça as honrarias da casa, por favor. Bem, primeiro eu queria dar bom dia a todos vocês aqui, dizer que é uma honra para mim participar com o Gabriel, participar junto com vocês, tem sido uma experiência maravilhosa. Como eu estava falando para a Georgiana, a gente tem aprendido muito nessas reuniões, vendo as peculiaridades, vendo as situações de cada local, as dificuldades, então tem sido um aprendizado grande. O nosso objetivo aqui é não ficar fazendo detalhes do que poderia ser feito, do que não foi feito, não é isso o nosso objetivo, é através desse caso clínico a gente discutir algumas situações que são importantes. Ninguém aqui é médico do dia seguinte, porque é muito fácil ser médico no dia seguinte, que tudo já aconteceu, estou com calma olhando, então o nosso objetivo aqui é discutir o Covid de um modo geral na gravidez, dentro do manual que a gente fez, com a coordenação da professora Rosiane, uma iniciativa do Ministério da Saúde, através do DAPS, do professor Braga. Então, é uma honra estar com vocês aqui, e você pode apresentar aí, Georgiana, fique à vontade. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Não. Não? Não compartilhou, não? Não, ainda não compartilhou. Vê na parte baixa, aí vai apresentar agora, direita, e quando isso aparecer, vai estar falando apresentante, você vai aparecer, a tela sua vai jogar a gente para um quadro lateral. Não, é porque eu já vou tentar compartilhar de novo. Ainda não conseguimos ver, Georgiana. Só um minutinho. Tá. Sabe, Gabriela, que eu também estou tendo dificuldade para entrar, eu acho que o meu, a Karen me deu até uma ideia, que deve talvez seja a atualização. Eu não consigo colocar nenhum slide para apresentar aqui na reunião. Então, agora o que vai, Georgiana? Foi, perfeito. Foi? Beleza. Deixa eu colocar modo de exibição. Melhorou a tela toda? Uhum. Não. Não, não. Tem que colocar naquele de apresentação. Não está com a tela toda para vocês? Georgiana, você tem que colocar como apresentadora. Tá, só um minuto. Isso, perfeito. E agora? Continua do mesmo jeito, mas está dando para a gente ler. Vocês querem que eu tente compartilhar daqui? Eu tenho o caso. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouquinho aqui. Acho que você tem que botar no modo apresentação. Descompartilhe e compartilha novamente, às vezes vai. Tá, vou compartilhar de novo. Agora foi? Não. Mas está dando para a gente ver, Georgiana. A não ser que você queira que o Gabriel passe. Eu vou aumentar a tela, para ver se melhora. Assim, pode ser? Está ótimo. Excelente. Está muito bom. Então, vamos lá. Então, o caso clínico hoje é de uma gestante que foi atendida no nosso serviço, agora no mês de abril. E essa gestante, ela, as iniciais dela, ABL, idade de 24 anos, era uma primigesta e era procedente de uma região administrativa aqui do Distrito Federal, chamada Planaltina. Essa paciente, como o nosso serviço, é um serviço de referência para gestantes suspeitas ou confirmadas de COVID-19, essa paciente foi encaminhada a nós, devido a um quadro clínico de síndrome gripal. Na admissão, nos foi relatado que ela apresentava dispineia, tosse, febre, doutorácica. E, a oito horas, estava associado aos sintomas também com o gastroestrutinibus. Negava perdas vaginais. Negava também anosmia, geosia, coriza. Negava, sintomas que nós estamos vendo menos frequente nessa nova onda, nas nossas pacientes e gestantes. Início do sintoma, ela relatava que já tinha começado em torno a 10 dias. Então, teoricamente, ela estava no décimo dia. Referia a diminuição da movimentação hipertal. E, no momento da admissão, ela tinha uma idade excepcional, baseada pela data da última instruação, o qual dava para ver que estava bem datada, de 39 semanas e 6 dias. Ela tinha, também, relato de estar usando metildopo, 250 miligramas, de 8 em 8 horas. E, também, usando amoxicilina mais clavonato, D5, de tratamento de infecção urinária. No exame, na admissão, ela apresentava regular estado geral, lustro orientado no tempo e espaço, a cianótica, nitérica, a febril. A febril, não. A febril, 38,8 graus Celsius. E ela tinha, também, uma PA de 136 por 97 milímetros de mercúrio, uma saturação de 98% em ar ambiente. Tinha uma dinâmica de 2 a 3 contrações em 10 minutos. E, na gente, percebeu uma movimentação fetal durante o exame. O colo era centralizado, amolecido, apagado 70%, leve para 7 centímetros, menos um de delívio ou saindo. E, os membros inferiores, ela apresentava um edema de uma cruz em quatro. Ela já chegou, já havia sido solicitada no hospital de origem, a rotina laboratorial dela, onde encontramos, né, uma creatina de 1,08, uma desidrogenase lática de 773, TGO, TGP alteradas, né, TGO de 143, TGP de 97, e sem outros detalhes dignos de nota. Ela já tinha sido colhido também no RT-PCR para a Sars-CoV. E ela tinha teste rápido de síntese HIV não reagentes. Então, nós solicitamos a termografia de tórax, que isso é a rotina lá do nosso serviço, o paciente com sintomatologia, a gente pede TCE de tórax. E, sendo admitida, o COVID suspeita, e com sintomatologia moderada. Após duas horas, conduzia essa mulher em trabalho de parto, e ela apresentou, né, apresentava contrações intensas, movimentação fetal presente, a pressão mantinha-se como na internação, 136 por 97, saturação em área ambiente de 97, um aumento das contrações, e estava havendo dilatação do colo, agora, então, com 8 centímetros, o neném estava com 0 de VRI, bolsa íntegra. Três horas depois, ela mantinha mesmo o trabalho de parto, em evolução, já com 9 centímetros, o feto mantinha-se em 0 de VRI. BCF normal, a pressão mantinha-se também normal. Normal não, ela era elevada, mas não tinha elevado em comparação com a da internação. Cinco horas depois, essa paciente foi submetida a uma cesariana, porque não houve progressão dessa parte final do trabalho de parto. Então, sendo considerada uma parada de progressão, começou a haver uma certa desaceleração do BCF fetal, sendo, então, realizado cesariana. Nasceu feto feminino, sem circular de cordão, não chorou ao nascer, só chorando após estímulo, com o campeamento imediato, e procedimento cirúrgico sem intercorrências. A paciente no leito de recuperação foi novamente avaliada, e aí, nessa ocasião, ela já se encontrava usando um catéter nasal, de um litro por minuto. Esse catéter foi colocado durante o procedimento, da cesariana, para o maior conforto dessa paciente, só que depois da cesariana, ela se sentia desconfortável quando se tirava o catéter nasal. Na evolução, havia, houve, no pós-operatório, né, ela já tinha uma diminuição dos milímetros pressóricos, então, estava 120 por 65 milímetros de mercúrio, e saturação de 98%, com catéter nasal de um litro por minuto, mantendo uma frequência cardíaca de 24 funções respiratórias por minuto, sem alterações na oscura pulmonar. Então, foi mantido o antibiótico, e iniciamos, foi prescrita, então, a inoxifarina, que a gente passou na dose, porque ela tinha um peso a mais, de sobrepeso, mais de 80 quilos, em torno de 80 quilos, e aí, também entramos com a dexametasona, porque ela já estava necessitando de uso de catéter nasal, e aí pedimos, e aí ficamos aguardando o resultado da tomografia computadorizada. Então, nós já providenciamos para fazer. Essa paciente evoluiu com tosse esporádicas, o estado geral dela regular, mas não houve alteração no estado geral, e sem esforço respiratório, mas houve necessidade de aumento do catéter nasal para 3 litros por minuto. E na evolução, também, no dia seguinte, essa evolução de 12 horas depois do parto, ela apresentava também uma cicatriz cirúrgica em bons aspectos, locos fisiológicos, e aí nós já tínhamos o resultado da tomografia, onde apresentava pneumonia de etiologia viral, sugestivo de COVID-19, com comprometimento de 50% do pulmão, do parêntema pulmonar. Mantido, então, a mesma conduta e acompanhamento por interato. A paciente, então, isso 12 horas depois da cesariana, então, D2. Na madrugada do terceiro dia de internação, ela apresentou por volta de 2 horas da madrugada, durante a amamentação, ela apresentou uma crise convulsiva, seguido de desorientação, e nova crise depois de umas 4 horas. Então, no intervalo de 6 horas, ela apresentou duas crises convulsivas, mantendo, nesse período, os sinais vitais, estáveis, não teve alteração de níveis pressóricos, e mantendo também o catêter nasal com 4 litros por minuto. E, no exame físico, não encontramos nenhuma alteração, nenhuma coisa para comentar, para acrescentar com relação a um puertero. foi solicitado nova rotina de doença hipertensiva gestacional, e aí, na ocasião, nós encontramos uma desidrogenase lática de 667, uma TGO de 58, e uma TGP de 67. E, em comparação com os mesmos dados laboratoriais da internação, tinha havido até uma diminuição de TGO, TGP, e desidrogenase lática, em comparação com a internação. Nesse dia, também foi feita uma ultrassonografia da artéria oftalmica, onde não se observou nenhuma alteração. Então, diante disso, ela foi mantida com penobarbital, e aí, foi solicitado um parecer da neurologia e um TGP de crânio com contraste. É mantido as prestições já desde o início do pós-operatório cesareano. O neurologista avaliou essa paciente, tentou caracterizar esse quadro convulsivo, onde ele colocou como episódios de cronias de ambos os membros superiores, por pouco segundo, seguidas de postura tônica dos membros superiores e falidez, duração dessas cronias dos membros superiores cerca de cinco minutos, com sonolência pós-hectal, sendo os dois episódios em seis horas. Houve consciência apenas na fase neoclônica, com perda de interação com o meio em seguida. e havia um relato de um episódio de mioclonias e membros superiores de configuração sem progressão para a crise tônica a um ano atrás. E não tinha outros sintomas, como sepaleia, náutas, alterações sexuais, qualquer outro sintoma. Que a gente pensasse numa eclãs. Exame neurológico, ela não tinha perda de força, nem de sensibilidade, tinha os reflexos e coordenação normais. E também a ausência de sinais de iração em lúdia. A tomografia de crânio com contraste foi normal e o eletrocardiograma também estava normal. O eletroencefulograma estava normal. Então, o neurologista discutiu com a equipe e achou que poderia ter sido um quadro de reativação de um âmbito quadro epilético decorrente a uma descompensação pós-reterrota do Covid-19. Colocou também um estresse pós-cirúdico que também pode ser um desencadeador ou uma alteração metabólica que pode acontecer no puerpério imediato que ficou meio a duvidar isso. E epilepsia então fechando como uma epilepsia no ponto juvenil. Ele suspendeu o fenobarbital iniciou o ácido valproico 250mg de 12 em 12 horas e aí nesse mesmo dia foi confirmado o RT-PCR dela como positivo para a Sars-CoV-2. essa paciente evoluiu bem no quinto dia de internação ela apresentava-se tranquila no leito com boa saturação de ambiente já não estava usando mais o catéter nasal com melhora satisfatória do padrão respiratório se alimentando normalmente e não houve mais nenhum episódio convulsivo. E os parâmetros também tanto de frequência respiratória saturação também estavam dentro da normalidade mantendo então somente a vigilância clínica. Aqui eu coloquei para a gente ver como é que foi a curva pressórica dela durante esse período todo da internação. Ela depois da cesariana ela manteve-se com os níveis pressóricos apresentando o dia 12 prévio o dia anterior ao período da convulsão ela teve aqui um nível pressórico elevado mas os outros demais dias ela teve os níveis pressóricos considerados baixos para a gente pensar a respeito disso. Aqui são os exames laboratoriais na internação ela apresentava características laboratoriais laboratoriais que a gente está vendo muito frequente no COVID né desestrogenase bem elevada TJGP e nos outros dias seguintes houve uma queda tanto da desestrogenase lática quanto da TJGP e que voltaram depois a subir mais no final da internação como vocês estão vendo aqui no dia 18 do quarto mesmo tendo um controle clínico a clínica dela estava bem satisfatória não tinha sintomatologia nenhuma recebendo alta então dia 18 do quarto apesar da desestrogenase alta dela que depois ficou para seguimento a nível ambulatorial então na alta ela recebeu usando somente o ácido valproico a inoxia farina de 600mg por dia e com encaminhamento para seguimento ambulatorial e no ambulatório tanto na UBS e no ambulatório de neurologia e no 18º dia de coerpério ela retornou ao nosso hospital sem queixos e relatando que estava sem sintomatologia nenhuma referente ao covid e agora já apresentava uma fissura mamilares bilaterais e consequente na aumentação quando nós encaminhamos para o banco de leite para acompanhamento e é isso daí que eu gostaria de apresentar para vocês perfeito o doutor Paulo vai querer fazer alguma consideração que você que disse que ele faria o Cláudio você quer comentar alguma coisa doutor Cláudio não não eu queria falar que é só apresentar o nosso hospital para quem não conhece né o hospital regional da zona norte ele é referência para a covid desde o início da pandemia uma outra coisa também é que esse hospital ele até março desse ano de março do ano passado para março desse ano nós atendemos em torno de umas 890 pacientes e temos um índice de morte de 1,014 esse índice aumentou agora aumentou o atendimento aumentou para cerca de 1 mil pacientes e houveram 12 óbitos do começo da pandemia até agora então o volume é grande também de pacientes né hoje mesmo nós temos internadas 14 15 pacientes na enfermaria tá e é uma uma um hospital voltado só para gestante com covid já foi mudado três vezes o nosso protocolo só isso mesmo algumas considerações pode perguntar perfeito vocês estão conseguindo ver aí gente não Gabriel apresentação alguma coisa não só estamos vendo eu acho que a Georgiana tem saída para a apresentação perfeito não ótimo eu acho que assim essa situação né que foi colocada aí a situação de convulsão em paciente grávida ou épera né ela tem sido uma situação cada vez mais frequente eu não sei se vocês têm percebido isso daí no serviço de vocês em Minas Gerais nós já tivemos alguns casos a hora que a gente conversa com colegas de outros estados também tem tido e é importante a gente ter em mente que a gente pode ter basicamente três situações né gente é ou uma paciente realmente com eclâmpsia ou uma paciente com eclâmpsia e covid ou uma paciente com covid que mimetiza né um quadro de eclâmpsia tá a nossa dúvida ela vai parar basicamente em cima dessa situação então assim esse caso a gente tinha uma situação que era uma paciente que já estava no D3 apesar que você ainda pode ter alguns casos de eclâmpsia né especialmente na primeira semana ali isso daí pode acontecer né uma paciente que estava com níveis pressores menores mas assim em obstetrícia eu gostaria de chamar atenção porque eu acho que a gente tem que manter um pouco aquela tônica nossa não diria desse caso não vamos falar de uma forma geral porque os outros casos estão acontecendo de forma totalmente assim errática que é aquele conceito assim o que é mais grave para a mulher né no ciclo gravídico e peral uma convulsão simples ou uma eclâmpsia né e nesse conceito a gente partir daquele preceito que nós temos na obstetrícia que a paciente convulsionando sem uma história clara até que prova o contrário para a gente ela é uma eclâmpsia né e o serviço de vocês no caso de vocês vocês até pensaram nesse contexto porque vocês fizeram inclusive doutor de artéria oftalmica nessa paciente né que é um nome que dá para a gente pelo menos avaliar se ocorreu alguma né alguma vaga de elatação ou algum sinal de preza alguma coisa assim que pode realmente chamar a atenção então sim mas eu acho importante a gente entender que né paciente com convulsão até que prova o contrário para a gente no ciclo gravídico e peral ela tem que ser pensada como uma paciente com eclâmpsia tá e aí a seguir a gente trabalhar o que eu tenho o que eu tenho assim observado e a gente não vê isso descrito na literatura é o seguinte tem muita gente conduzindo a paciente dessa forma então sim ela convulsionou eu trato ela inicialmente com sulfato de magnésio e vejo depois como que vai ser a evolução dela que é o que normalmente a gente faz na obstetrícia cláutica né a gente faz a primeira dose de sulfato e aí você avalia a história se ela tinha convulsão se não tinha alguma coisa assim do tipo e coincidentemente ou não quem tem feito sulfato de magnésio nessas pacientes assim pelo menos essas que tem um quadro um pouco mais próximo do parto ou mesmo durante a gravidez não tem tido muita recorrência né não sei se nós estamos tratando certo se nós estamos tratando covid mas é fato também que o sulfato de magnésio tem um efeito anti-inflamatório né e que talvez para o paciente de covid não sei né possa ter assim algum valor por que que a gente fala desse jeito assim não tem como ver porque na hora que você pega isso tudo não tem gente falando assim como que você vai tratar e o que a gente vê é trate como convulsão mas eu acho que simplificar tratar como convulsão numa paciente grávida né igual no quadro de vocês assim se a paciente de vocês estivesse assim próxima do parco ainda mais com aquela história de pré-eclampsia um uso de metildopa eu não teria dúvida que aquela paciente ela seria uma paciente com sulfato de magnésio para ela essa era uma paciente que era mais provável ser uma eclampsia pelas características das doenças do nosso país né do que ser na verdade um covid propriamente dito olha que vai distanciando um pouco o momento do parto igual vocês tiveram a dúvida a coisa vai ficando assim mas menos comum né e você vê que a paciente ela não teve elevação de nível pré-sórico e eu imagino que ela não estava usando anti-hipertensivo depois né não estava usando então assim obviamente que a gente acaba tendo ainda mais dúvida tá em relação a isso né então assim são casos ainda desafiadores para a gente o caminho que a gente tomar são caminhos que a gente deve né tá construindo um vamos dizer assim um número de casos para conhecer e discutir esses casos com o serviço porque assim eu acho que com o grupo todo fazendo a gente vai ter mais dados tenho visto que as pacientes que todas que usaram sulfato de magnésio elas não recorreram tá não sei se isso é uma observação empírica tá se isso é uma coisa que pode ser considerada ou não quem usou diazepam por coincidência o seu é o terceiro caso que eu vejo usando diazepam e que recorreu tá então talvez por ser um processo inflamatório não sei se o sulfato de magnésio nesse caso cabe mas ele faz muito sentido para a gente de fisiologia tá se você for conversar com o neurologista ele vai falar de diazepam que a neurologia ela vai enxergar a paciente como uma paciente não gestante né a clínica vai enxergar então assim são colocações que eu trago para a gente refletir no seu caso eu acho que é um caso que ele estava mais até mais liso né para dizer para a gente assim que era uma paciente que assim tinha um pouco mais de tempo não tinha elevação de nível pressórico na verdade era uma paciente com covid né paciente com covid quase um terço faz sintoma neurológico a gente que não atenta muito para isso tá então assim são coisas que chamam muita atenção e a gente está construindo conhecimento mas é uma coisa para a gente atentar porque doper de artéria oftalmica foi ótimo porque isso de alguma forma ajuda a dizer que a não alteração favorece ter sido um quadro não relacionado a omeclampsia por exemplo né ter feito também uma investigação cerebral posterior é importante porque inclusive essa paciente ela ficava 5 minutos né pelo que eu entendi é isso 5 minutos convulsionando isso não bate com eclampsia se não tiver muito AVC né normalmente se for eclampsia normalmente você tem a persistência porque você tem um AVC né agora lembrando que quando você vai usar diazepam esses medicamentos assim alguns medicamentos eles podem atravessar o leite e pode também deixar a criança um pouco mais letárgica então esses são os cuidados que a gente vai ter que ter de uma forma geral então eu acho que nesse caso assim muito mais do que uma discussão sabe Georgiana que a gente não tem um N grande e nem as pessoas estão colocando eu acho que talvez não publica porque tem esse receio esse nossa será que o meu diagnóstico foi correto ou não né mas investir na propedeutica nessas pacientes pensar em eclampsia né mas investindo na propedeutica no sentido assim de confirmar ou não acho que são coisas importantes porque assim as lesões hepáticas e lesões de LDH você pode ter com covid você pode ter com pré-eclampsia só para sentir uma história de pré-eclampsia aquilo ali deixou vocês maluquinhos eu imagino porque ela tinha uma história de pré-eclampsia e de repente convulsiona até que na nossa cabeça prova em contrário a gente pensa em eclampsia por ser mais grave do que uma convulsão aleatória né mas a persistência do quadro com uma TC normal né cinco minutos de convulsão faz a gente realmente repensar esse diagnóstico com né um doper de oftalmica que eu acho que foi uma ótima uma ótima observação que você quiser fazer o doper de oftalmica para entrar nesse diagnóstico diferencial ele não é 100% a gente sabe mas ele pode ajudar a gente a construir o nosso raciocínio clínico né então acho que é importante a gente ter visto cada vez mais e o gente nós vamos ter que construir mas eu ainda continuo com o conceito de que quando a gente tiver dúvida você entra com sulfato de magnésio que é o mais grave e aí você faz a propedeutica adicional a seguir tá não no seu caso mas que eu falo assim esses casos são mais juntos a gravidez durante a gravidez eu acho que isso é importante nós não perdermos isso porque senão daqui a pouco tudo é covid e vai começar a morrer paciente de eclampsia né então acho que são reflexões que a gente vai ter que ter esse cuidado mas eu achei boa para o pedido que vocês fizeram foi bem interessante deu muito mais tranquilidade né quer fazer alguma observação? seu áudio está fechado só um minutinho desculpa estava fechado nem tinha visto bem eu até conversei no início falando que ela tocou nesse assunto na verdade a gente fica com muita dúvida o que eu falei com ela eu particularmente não tive nenhum caso numa situação dessa de convulsão mas estava dando uma lida em cima até do caso e eu vi que tem alguns trabalhos mostrando que pode realmente aparecer isso só que na conclusão todos falam que e é muito precoce que tem que dar uma olhada mais detalhada um tempo maior para a gente poder avaliar e é o que a gente tem observado mesmo na paciente em questão eu ficaria com dúvida também muita dúvida porque a primeira hipótese que eu pensaria realmente era alguma coisa relacionada à eclâmpsia porque a paciente tem um histórico de doença hipertensiva estava fazendo uso durante a gravidez do da medicação ela teve alterações de alguns níveis pressóis teve um que chegou a 185 por 90 se não me falha melhor por 90 a gente sabe que hoje agora é 130 por 80 está mudando um pouco aquele parâmetro não de 140 mas 130 por 80 então assim eu a princípio pensaria primeiro na eclâmpsia entraria se empatava essa paciente e talvez fosse melhorar pela ação inflamatória que tem realmente surfactante então assim eu acho é muito confuso é muito muito precoce a gente não tem como chegar a essa conclusão falei até para ela que talvez daqui a alguns meses a gente avalie esse caso novamente e veja poxa vida realmente era alguma coisa relacionada ao covid mas eu achei muito boa a conclusão de vocês conduziram de maneira adequada outra coisa que me fez pensar mais em eclâmpsia eclâmpsia grave e eclâmpsia foi porque a melhora também depois foi muito rápida então eu não sei se no covid essa melhora muito rápida também não sei mas isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar será que melhora muito rapidamente depois disso ela nem teve mais nenhuma convulsão depois do tratamento e então são essas questões realmente que a gente tem que refletir ainda está muito cedo mas eu de cara nesse caso eu já ia suportar essa paciente mas assim a condução foi muito boa e no final acabou dando tudo adequado uma outra observação desculpa uma outra observação que eu acho que é interessante saindo dessa parte da eclâmpsia que essa essa pergunta a gente não vai conseguir esclarecer nenhum de nós porque realmente ainda está muito precoce a gente não tem muita informação em cima disso mas eu achei muito interessante primeiro a maneira como a paciente foi conduzida para o hospital de vocês a gente tem batido muito e a gente tem notado em alguns locais a dificuldade da paciente que está na rede básica de conseguir ser encaminhada para um outro hospital esse fluxo essa referência contra referência tem que ser muito importante ela foi encaminhada na hora que fizeram o diagnóstico foi encaminhada já para um hospital de referência eu achei isso muito legal muito importante ela não ficou esperando aguardando ou o que é pior que às vezes a gente observa entrando com antibiótico entrando com corticoide tanto com heparina com a paciente em casa e tudo mais com enoxeparina etc então essa é uma observação Gabriel que eu achei que era interessante uma outra só para reforçar uma outra questão que eu achei interessante é que é a gente falar sobre os estágios da doença a gente sabe que a doença na fase inicial ela vai de até sete dias que a gente chama de fase de replicação viral essa paciente já chegou no estágio dois ela estava com mais ou menos dez dias e uma observação que eu acho que é bem interessante Gabriel a gente lembrar que essas essas variantes que estão acontecendo agora a P1 da África do Sul a gente tem observado que as pacientes têm piorado mais rápido e elas ficam por um tempo maior essa piora acaba se prolongando mais tanto que a gente acaba ficando observando muito mais a partir de a gente até pouco tempo era de sete a dez dias aquela observação diária e agora a gente está postergando um pouco mais para poder passar dessa fase né e uma outra situação que aproveitando também Gabriel eu já vou passar para você também a questão é uma coisa que eu acho muito importante no nosso manual a gente tem aquele score de alerta não sei se o Gabriel tem como colocar aí assim esse score de alerta eu acho extremamente importante importante porque em qualquer local que você estiver que mesmo que não tenha uma condição adequada de recursos só com esse parâmetro que é clínico você consegue já ter uma 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 projeção do que pode acontecer né no caso dessa paciente ela tinha febre 38.8 ela já se encontrava no alerta vermelho tinha a pressão arterial de 136 por 97 a diastólica também um pouco mais elevada que já estaria no score amarelo e no nosso e nesse nesse score a gente observa que se a gente tiver dois ou mais alertas amarelos ou um vermelho a gente já pode pensar que a paciente tem um risco maior de uma evolução desfavorável então acho assim isso é interessante é uma característica clínica importante que acho que deveria estar em todos os locais em todos os locais que fazem atendimento estão na linha de frente com condições sem condições adequadas para um diagnóstico melhor colocar num local bem visível que a gente na hora do sufoco ali já faça essa classificação então acho bem importante muito interessante e de para fazer o diagnóstico né esse diagnóstico de vocês foi ótimo viram observaram que a paciente se encontrava na fase moderada da doença no estágio de doença moderada e isso é importante como o pobre Gabriel está colocando aí na fase moderada o que a gente tem que fazer internar a paciente né depois de internar a paciente a gente vai ver se há necessidade de entrar com antibióticos se ela tiver algum sinal de infecção bacteriana fazer a heparina e fazer o corticóide se tiver acima de sete dias no caso vocês fizeram tudo isso e a paciente o corticóide inclusive porque estava com mais de dez dias de doença então esses dados eu acho muito legal muito importante não sei se o Gabriel tem alguma outra coisa para colocar para também não ficar falando muito né Gabriel seu microfone está desligado Gabriel mas essas discussões elas têm que ser assim mesmo né a gente tem que a gente tem que abrir isso daí para a discussão Georgiana entrando um pouco nessa questão que a Sigrid falou essa paciente ela realmente teve uma referência muito rápida né como é que funciona aí com vocês o monitoramento dessas pacientes por exemplo que tem uma doença leve né ou só testaram positivos e estão em casa assim eles têm feito telemonitoramento ou não tem sido tão possível assim porque alguns lugares a gente fala em telemonitoramento parece uma coisa óbvia mas muitos lugares eles não conseguem implementar isso como uma rotina por questões administrativas mesmo né de como viabilizar o call center o que perguntar qualificação da pessoa que está perguntando como que vocês têm feito aí tá desligado o teu microfone isso olha aqui em Brasília nós temos a a a forma que nós estamos trabalhando essas pacientes todas elas covid positiva gestantes né covid positiva ou suspeitas elas são direcionadas ao nosso hospital e lá nós fazemos o primeiro atendimento fazemos a classificação e as leves nós orientamos tudo e pedimos para fazer esse a nível de saúde da referência dela e caso eles observem algum agravamento que se retornam para nós que é o hospital de referência esse sistema da telemedicina também foi sugerido mas ele não está sendo permitido não está sendo acompanhado essas pacientes o ideal seria que seja acompanhada a cada 48 horas né e não está sendo feito isso então acaba a paciente ficando ela procurando a unidade básica caso ela observe piora dos sintomas e aí lá eles recomendam a nossa unidade que a referência para todos os gestantes suspeitos ou complicados perfeito inicialmente vocês fazem um atendimento presencial dessas pacientes todas as positivas e aí vocês fazem essa triagem de vai para a unidade básica de saúde ou fica com a gente exatamente perfeito é uma ambulatória à parte ou isso é dentro do hospital mesmo o que é o nosso hospital doutor Gabriel ele foi fechado para covid perfeito então é um hospital que ele só atende covid então a agir no serviço da unidade de ginecologia obstetrícia do agarrão hoje ela também só atende gestantes suspeitas ou confirmadas por covid ou as pacientes na área de ginecologia confirmadas para covid então acaba recebendo todos os pacientes nesse que estejam com essa classificação do distrito federal inteiro e das cidades vizinhas do distrito federal também perfeito eu já não entendi vocês que fazem essa essa triagem é elas vão direto para ir já sim todo paciente por exemplo chegou em qualquer outra unidade básica de saúde ou que tem que o médico tenha dúvida lá da estratégia com respeito de ser covid da gestante ou não é eles mandam ela para o nosso hospital aí nós atendemos lá na no pronto-socorro de obstetrícia essas pacientes e aí aquelas que a gente acha que tem muita sintomatologia a gente já faz todos os exames faz tomografia e todas que tem pneumonia que seja o mesmo leve é pouca comprometimento eu quero dizer com o Monar elas são internadas e acompanhadas lá pelo menos por um período específico então deve sobrecarregar muito né Georgiana para vocês né porque tudo direcionando para ir vocês devem ficar sobrecarregados talvez se tivesse um outro tipo de estratégia de dessas pessoas na unidade básica já fizesse essa triagem e já realmente encaminhasse os casos moderados e graves e fizesse o acompanhamento talvez não tivesse tão sobrecarregado para vocês porque essa paciente por exemplo ela é de outro local né não é de Brasília né no município aí que eu entendi né o que aconteceu é eles preferiram adotar dessa forma para porque os outros hospitais nem todos eles tinham estrutura para ficar olhando uma paciente dessa esperando o resultado então o que aconteceu muitos não tinham lugares de enfermaria para fazer isolamento para essas pacientes e com medo de contaminar a equipe e os outros pacientes então eles optaram então a paciente chega no pronto ou pouco quando ela passa lá pela avaliação de risco no hospital de origem a avaliação de risco já suspeita que pode ser um caso de covid aí essa paciente ela é logo regulada e transferida para a nossa unidade e todas são testadas antes porque essa foi testada antes né ou não essa civil ela foi solicitar o tempo quando eles estavam esperando a remoção dela eles já pediram os exames laboratoriais e já fizeram o RT-PCR e aí já encaminharam para a gente e aí como é o sistema a gente é integrado a gente tem condição de entrar no pontuário então a gente conseguiu pegar o resultado dos exames que eles já tinham sido feitos lá nessa regional mas geralmente essa transferência é em torno de duas a três horas viu Silvio ai que bom elas nem ficam em leito para você ter uma ideia elas ficam pronto socorro já esperando para ser transferida ou quando tem uma na enfermaria que porventura internou e no dia seguinte ou outro começou a ter algum sintoma também aí ela também novamente transferida para o hospital regional da Zanotti para acompanhamento e até confirmação muito bom e numa área reservada né Georgina elas entram já ficam numa área reservada para isso e tudo mais né exatamente muito bom eu queria chamar atenção uma outra coisa desse caso que é uma coisa que a gente tem vivenciado muito acho que todo mundo tem sido uma dúvida muito frequente que é assim como o parto impacta para essas pacientes né obviamente que esse caso ele era um caso assim que dentro dos grupos de casos importantes ele era um caso assim que era mais leve moderado né ele transitava entre esses dois e evoluiu para o parto vaginal que não teve jeito de ser virou uma cesareana mas assim tem sido muito gritante para a gente como que essas pacientes após um parto elas tem modificado a história o comportamento do sistema respiratório delas né assim essa paciente assim obviamente que ela não tinha aquele quadro gravíssimo que às vezes a gente fica na dúvida vamos interromper ou não até porque ela chegou em trabalho de parto né mas você vê que depois do parto que essa paciente faz as intercorrências né relacionadas ao não covid que a gente estava nessa dúvida séria eclampsia mas assim que faz a gente pensar né realmente esse estado inflamatório do parto né essa questão essa resposta adicional é uma coisa que tem que chamar atenção para a gente então assim a gente também tem reforçado muitas questões relacionadas assim paciente com doença leve paciente com doença moderada ou até mesmo naquelas pacientes assim ter um cuidado com o momento do parto porque o que antes para a gente era uma coisa que favorecia igual na H1N1 né que a gente tinha aquela coisa assim ó vamos descomprimir o pulmão e vai resolver agora a gente começa a ver que a covid ela tem um quadro muito mais sistêmico né a hora que você fala de receptor ECA2 como um dos pontos né vamos dizer assim importantes na fisiopatologia da doença a gente começa a remeter até um pouco a preclâmpsia né que é uma doença que manifesta-se como uma hipertensão mas que no fundo do fundo é uma síndrome sistêmica né e o covid cada dia mais tem comprovado isso pra gente né e se essa paciente por exemplo tiver tido um evento de convulsão por covid né que foi aí né apareceu uma possibilidade depois olhando né retrospectivamente não tem né dessa forma você passa a ver que pô até sistema até sistema neurológico de uma forma assim até em pacientes que não ficaram tão graves ele tem tido acometimento então a gente tem que ficar atento com pontos de inflamação né assim cirurgias tudo isso daí a gente tem que começar a tentar agora em momentos como esse né esse é um detalhe bem importante que o Gabriel tá falando que na verdade o covid ele é dependente de resposta inflamatória né então quando você faz um parto cesariano que for você corta várias estruturas você mexe com várias estruturas e acaba aumentando essa resposta inflamatória e no caso da paciente em questão ela também tava começando a ter alterações de desaceleração né então isso é um fator que eu acho que é bem importante que passa nos sinais de alerta que a gente coloca os parâmetros fetais de alerta né quando você tem a cardiotocografia acho que o Gabriel deve ter também o slide disso a cardiotocografia quando a gente observar tacardia que na verdade tacardia é o primeiro sinal de sofrimento fetal tem a tacardia por causa da acidose né acidemia que tem e se isso persiste acaba tendo bradicardia tendo desacelerações então são indícios importantes de parâmetros de alerta fetal o volume de líquido hemniótico também que é importante a gente tem colocado que o maior bolsão menor que 2 2 a gente acaba também preocupada porque pode causar alguma alteração o perfil biofísico fetal menor ou igual a 6 também é um sinal importante para a gente o Doppler também com diastro zero e tudo mais então são são parâmetros que a gente leva em consideração com relação à questão do parto e a questão do parto é sempre como a Fernanda diz uma pergunta de um milhão de dólares né qual é o momento adequado de fazer esse parto então sempre é uma preocupação antes de 24 semanas a gente observa mais a parte materna né pela viabilidade que vai ter esse feto por menos de 24 semanas após entre 24 e 34 é a maior preocupação que a gente tem que discutir muito com relação a isso né e acima de 34 semanas dependendo da situação vai precisar entubar esse bebê está nessa situação a mãe pode haver uma piória a gente pode pensar na possibilidade conversando avaliando os casos de como vai fazer se vai interromper essa gestação ou não mas é sempre uma uma decisão difícil em algumas situações no caso de vocês a paciente já tinha sinais entrou já em trabalho de parto já tinha sinais de algum apresentando já alguma desaceleração o bebê já com alguma desaceleração então não ficou tão não teve tanta dificuldade na hora da escolha né com relação a isso uma outra coisa também Gabriela que eu acho que é interessante é assim ela teve alta e a gente não pode esquecer que as orientações que são importantes na paciente depois da alta né que eu vi que foi dada mas eu acho que é interessante a gente reforçar nos casos moderados e graves a paciente vai ter que ficar continuar sendo observada no caso dela já era puérpera ir para um ambulatório para fazer um monitoramento a evolução dela né se tiver usando heparina no nosso manual a gente coloca que fica a critério né normalmente o que a gente faz é deixar em torno de 7 a 14 dias essa heparina profilática obviamente para esses pacientes se tiver ainda usando corticoide para mais de 15 dias a gente orienta o desmame do corticoide menos de 14 dias para baixo já não há necessidade desse desmame fazer sempre o isolamento em torno de 20 dias então acho que são orientações importantes que a paciente tem que ter né outra orientação que eu acho que é bem interessante é a questão da amamentação né para deixar bem claro que a amamentação já foi comprovada observada tem sido observada até hoje que é muito melhor a paciente ser privilegiada com aleitamento do que não por causa da relação do covid e o que a gente orienta é que essa paciente ela fique tenha o controle adequado da higiene das mãos pelo menos por 20 segundos usar máscara cobrindo o nariz e a boca o tempo inteiro né se precisar de ajuda de alguém pode ser alguém saudável que possa ajudar na limpeza do material da amamentação então isso são coisas que tem que deixar muito baixo para a paciente orientação para ela que não há problema com relação à amamentação né que às vezes há uma dúvida da própria paciente que fica preocupada será que vou passar para o bebê então assim essa dúvida a gente tem sempre que esclarecer e orientar da melhor maneira possível com relação à amamentação a gente não pode esquecer e aí Gabriel alguma outra coisa alguma observação sim eu na verdade assim como essa paciente ela chegou necessitada de suporte né um suporte ventilatório básico acho que vale a pena também a gente reforçar esse cuidado Georgiana no seu serviço por exemplo quando essas pacientes começam com necessidade de suporte respiratório ventilatório são vocês mesmos que fazem a prescrição ou a clínica anda junto como que anda isso daí não nós aqui nós fazemos a prescrição então de cateta em nasal de máscara não reinalante e aí quando e a gente faz assim acompanha se necessário gasometria e aí quando nós temos alguma dúvida aí nós recorremos aos perigos para a gente discutir o caso e tudo mais e aí juntamente com eles às vezes eles solicitam que a gente e aqui como nós temos referência com o vídeo o volume é grande a gente tem uma equipe de intubação então até todo mundo está ligado nessa equipe de intubação pelo WhatsApp então muitas vezes dentro do centro obstétrico uma paciente já está no quadro já crítico que precisa de ser intubada a gente faz contato com a equipe de intubação o tipo de intubação pede peso altura e pede para abrir já o material e fala dentro de 10 minutos nós estamos aí 5 minutos para intubar a paciente e aí a paciente é intubada muitas vezes dentro do centro de ser que lá nós fizemos uma sala para isso com respirador para a paciente e aí essa paciente depois é removida para o box de emergência e lá ela é regulada fica aguardando até ir para ter uma vaga na UTI no nosso hospital ou em alguma UTI nossa de referência então é assim que nós estamos trabalhando agora então máscara reinalante não reinalante e cateter nasal isso a gente já tem feito normal já está fazendo parte da nossa rotina lá no cirúrgico perfeito porque isso é uma das coisas que eu acho que é importante agora a gente entender porque assim a COVID ela colocou todo mundo em desafio nós tivemos que entrar um pouco para a área vamos dizer assim para para essa área mais crítica do apoio do paciente crítica e também o pessoal também do CTI teve que entrar um pouco na obstetrícia que são coisas que nenhum dos dois tiveram historicamente uma proximidade muito grande a gente sempre teve essa dificuldade então é importante assim reforçar que o paciente começou a estar ali baixou de 95% está com esforço respiratório importante essas pacientes estão com desconforto respiratório importante são pacientes que são candidatos ao cateter nasal que assim você vai até ali em torno de 5, 6 litros normalmente 5 litros que tem sido agora uma recomendação mais atual se não funciona você progride para a máscara de ventura igual a Georgiana está falando que isso daí já tem sido uma rotina para vocês né Georgiana muito bom que isso daí seja protocolar uma situação como essa que eles já saibam máscara de ventura também se ela não responde aí você vai aí vocês tem cateter de alto fluxo eu imagino que sim né Georgiana que eu estou vendo que a estrutura de vocês não tem não temos porque eles têm ajudado bastante os serviços falam assim que ajuda demais isso antes de você precisar de ir para uma para um suporte ventilatório mais invasivo tem gente que fala você até reduziu bastante essa intubação no serviço que né que realmente o tem né quando você tem um cateter de alto fluxo você vai para ele né quando você não tem você vai ter que ir para a VNI mesmo né para a ventilação não invasiva que aí você vai ter o CIPAP o BIPAP vocês usam a VNI aí também ou não tem e aí a seguir se a paciente não responde aí vai para a ventilação mecânica lembrando que é importante a gente ter ideia também dessas questões da pronação né a pronação é uma coisa importante para você melhorar a oxigenação dessas pacientes mas alguns lugares tem feito pronação em pacientes que estão vendo que elas estão progredindo e não estão tendo uma resposta tão boa eles já estão começando a fazer uma né já estão começando a pronar a paciente antes de entubar né porque a gente vê se vai pronar depois de entubar às vezes não é necessário isso né para melhorar mas também não é recomendação formal recomendação formal para aquela paciente né que tem uma relação né FO2 FO2 baixo de 150 né caso mais que isso mas alguns grupos têm feito isso daí e vale essa reflexão vocês têm utilizado pronação aí em pacientes antes de entubação? Sim muito no centro obstétrico a gente prona bastante as gestões E qual que tem sido o critério para vocês pronarem essas pacientes antes da entubação? Vocês usam os mesmos critérios de de antes ou não? Sim a gente usa os mesmos critérios tá a gente tenta a pronação porque muitas vezes a pronação ela melhora bem o o desconforto respiratório e aí postergando né a entubação então a gente usa sempre antes aí quando porque muitas vezes a gente vê que não responde como você tá comentando aí e aí ela já vai direto para a entubação Perfeito né então esses daí são pontos importantes né eu acho que é importante também a gente né se a gente ainda tiver um pouquinho de tempo pra gente lembrar um pouco dos critérios que a gente tem né pras pacientes elas migrarem por exemplo pra uma internação em UTI né que eu acho que isso daí é uma coisa importante também da gente ver né aquela paciente que não tem uma resposta a ventilação que tá sendo feita nela menos invasiva aquelas pacientes que mantém um esforço ventilatório muito importante lembrando que grávida né gente o ponto de corte que nós vamos manter a saturação é sempre 95 ao contrário da puérpera que pode ser 92 que já vai mais pro adulto né até muito pra preservar esse feto importante né pras pacientes também que tem uma PO2 e FO2 menor que né que 300 é um grupo de alto risco né obviamente paciente que tem sinais clássicos de choque essa paciente vai paciente que altera perfusão paciente que tem alteração de nível de consciência todas as coisas são sinais importantes mas vale ressaltar gente que tem uns grupos no Brasil especialmente o grupo da USP de São Paulo que eles estão também tendo um fluxo bem grande de casos como vocês estão tendo aí e num estudo que eles fizeram recentemente eles começaram a observar que paciente que precisa de catéter de O2 é paciente que deve estar em unidade com o UTI porque aumenta-se muito o risco dessa paciente ir pra CTI então fala assim ah, tô tranquilo tô numa UPA mas é só um catéter de O2 talvez pra gestante vale a pena você começar a pensar em já mandar ela porque você transferir ela depois com outro tipo de ventilação talvez você vai ter que transferir em tubada né porque talvez você não consegue nem fazer transferência então isso é um ponto de cuidado que chama atenção vocês têm percebido isso também aí Georgiana? sim, estamos percebendo muito isso as pacientes agora estão indo muito mais pro catéter pra máscara não reitalante do que antes sim e esse grupo realmente é um grupo que vai usualmente merece um cuidado especial né estão evoluindo pra gravidade muito rápido do amanhã pra tarde algo que a gente não viu na primeira onda que demorava um pouquinho mais e também como vocês estão falando estão chegando mais mais graves então isso a gente está vendo muito inclusive o número de pacientes nossos que estão indo pra intubação está aumentando muito muito bem alguma coisa aconteceu né eu acho que isso é fato alguma coisa aconteceu mesmo com a melhora da organização muitas pacientes tem sido assim evoluir de forma intempestiva rápida grave né e assim realmente nós temos que pensar o que está acontecendo né e relembrar eu acho que é um ponto de importante ainda né que a vacinação em massa é realmente uma coisa que pode chamar que é o que vai controlar nessa circulação do vírus né a vacinação em gestantes agora a gente tem com todos os acontecimentos a manutenção por um cuidado da vacinação das pacientes de alto risco então assim não deixem de vacinar as pacientes que estão né permitidos pelos PNIs né vamos ver se posteriormente né tem essa possibilidade de retorno para os pacientes também que não são de risco né mas eu acho que é importante que para quem tem essa indicação já formal que a gente não perder essa janela de oportunidade que a doença tem sido muito grave né e eu acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar é eu acho isso de extrema importância né na verdade com essa situação toda da vacinação acabou não ficando do jeito que a gente queria né mas vamos torcer para que brevemente todas as pacientes grávidas e puertas possam ser vacinadas que eu não vejo outra saída como é que está essa situação da vacina Georgiana só para encerrar para não ocupar também muito tempo de vocês como é que está a situação de vacinação em vocês está ocorrendo normalmente para grávidas como é que está não para grávidas a gente está seguindo as orientações do Ministério da Saúde tá mas estão ocorrendo normalmente e até engraçado no meu plantão dois dias atrás chegou uma e ela foi porque ela estava tinha sido vacinada pela pela vacina de AstraZeneca e um dia antes de ser suspensa ela vacinou dia 7 a vacina foi suspensa para grávida dia 8 e naquela apreensão então mas nós não estamos tendo assim nenhum evento adverso com relação a vacina que até o momento não e as grávidas estão sendo vacinadas de acordo com a orientação do Ministério da Saúde Perfeito muito bom gente não acho que desculpa desculpa Gabriel só saber se tem alguma pergunta para a gente se não a gente encerrar ok só sinalizando gente que as tabelas que estavam sendo apresentadas nos slides que nós projetamos elas fazem parte do manual tá então é só vocês olharem que elas estão dentro do manual tá bom pra mim gente foi uma satisfação muito grande eu fico muito feliz sabe Jorgiana na hora que você vê um hospital que ele está com fluxo andando porque realmente a gente vê que a chance das nossas pacientes passam por aí uma organização de fluxo um serviço organizado eu gosto muito desse modelo particularmente assim de centralizações de centros né de covid quando você tem possibilidade de viabilizar esses encaminhamentos porque você vê como as pessoas têm tido dificuldade até pra atendimento simples né no serviço de organizar aquilo tem lugar que às vezes são hospitais com uma característica assim de porte importante a hora que você fala que tem uma paciente com covid cadê o material cadê a EPI como que nós vamos fazer em que sala em que momento então isso daí é uma coisa que a pandemia tem mostrado pra gente uma centralização favorece né ou então a organização de um fluxo bem delimitado aquele grupo vai atender covid isso favorece em muito atendimento das pacientes atendem de uma forma melhor porque não fica com aquele receio todo daquela pouca experiência que tem de ter atendido covid né não deixam passar coisas importantes porque vocês passam a ver todos os dias novos eventos que chamam a atenção da equipe né aquela percepção do profissional também ela passa a ser importante não é a única coisa né o Mills tá aí pra ajudar a gente mas isso ajuda bastante eu fiquei muito feliz com a organização do seu hospital é uma coisa que realmente deixa a gente muito satisfeito né e assim não é sempre uma satisfação tá discutindo os casos né gente porque assim a gente discute a gente troca ideias a gente vê se alguns padrões de pacientes ou de tratamento estão ocorrendo e como que isso tem melhorado ou não então assim uma grande satisfação e parabéns e parabéns pelo serviço de vocês viu um brinco mesmo né um exemplo a ser seguido muito obrigado pelas palavras do professor Gabriel e muito obrigado pelas considerações tá foram muito boas muito úteis e eu vou levar também para os demais colegas da unidade bem quero também agradecer a presença de todos agradecer Georgiana você então de parabéns o serviço de você está de parabéns você pela apresentação do caso muito boa condução agradecer a todos que estão participando para a gente tem sido uma honra um prazer muito grande a gente tem aprendido como eu falei bastante em cada reunião dessa prazer de estar hoje na companhia do Gabriel também Gabriel muito bom estar com você agradecer ao pessoal do Ministério da Saúde agradecer a Karen que tem sido assim de uma paciência de uma competência obrigada mesmo obrigada a todos vocês nos vemos ainda no próximo evento tá certo uma boa tarde a todos tchau 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 gente um abraço tchau tchau